E agradecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque quando você fala em esporte, é oportunidade. Então toda criança que vê essa reportagem, ela vai se sentir e dizer, eu posso ser um Adilho, um Zico, um Maradona, um Messi, um Neymar, né? Os maiores jogadores do mundo. Para Templos, eu coloco o boné para participar dessa equipe maravilhosa. Obrigado.